E olha gente, as urnas eletrônicas em Presidente Prudente estão passando por auditoria de verificação para a eleição de domingo. Voltamos então a falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato. Nakato, conta pra gente como é feita essa verificação, onde, conta tudo pra gente. Olha André, a gente está aqui num cartório eleitoral da zona 101 aqui em Presidente Prudente e é feita uma simulação de uma votação, uma votação forçada na verdade, onde uma urna aleatoriamente é escolhida e aí ela passa por todo o procedimento como se estivesse na sessão pro dia do voto, viu? Participam juiz eleitoral, também promotor eleitoral, representantes da OAB e dos partidos, além da imprensa, claro, pra certificar a segurança dessas urnas. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Eu tô aqui com o Fabiano, que é chefe do cartório. Fabiano, eu já adiantei um pouquinho, né? Mas o porquê que esse procedimento é tão importante? Boa tarde. Boa tarde. Então, Rubens, a gente, como órgão público que é responsável por fazer a eleição, sempre precisa dar publicidade a todos os procedimentos que vão dizer respeito à eleição. Então, esse que é um procedimento fundamental, que é a cerimônia de carga e lacração de urnas e a verificação das urnas em si, é um procedimento fundamental, aberto ao público, aberto à imprensa e às entidades independentes que podem verificar que todos os procedimentos relativos à preparação da eleição foram realizados adequadamente e estão em termos para que a eleição possa ser realizada sem nenhum problema, né? Fabiano, a gente acompanhou aqui mais cedo, né? Essa audiência de verificação, você explicou direitinho toda a questão de segurança, né? Que as urnas têm, um padrão de segurança que as urnas têm para garantir também a segurança do voto. Isso, para o eleitor ficar tranquilo também, né? Sim, nessa cerimônia, né? Você pôde acompanhar, a gente faz a verificação se os sistemas que estão implantados na urna são aqueles que foram desenvolvidos, lacrados e encaminhados pelo TSE para nós também, sob a supervisão de todas as entidades civis, né? E se os dados dos candidatos estão nas urnas, né? Se você viu que os representantes puderam verificar se os candidatos estavam ali e também fazemos a votação e mostramos toda a parte de criptografia da urna. Muito interessante, né? Tá certo, Fabiano. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. E olha, tem uma situação também que é importante a gente relembrar aqui, a reta final das eleições, né? As urnas estão lacradas aqui, prontas, para num domingo serem encaminhadas para sessões de votação. Lembrando então, o eleitor tem que levar a própria caneta, sempre de máscara, obedecer o distanciamento social, respeitar ali o horário das sete às dez da manhã, né? Para os idosos poderem ir votar e, claro, para quem está preocupado com a sessão de votação, é só baixar o aplicativo, o e-título ou pelo site do TRE para verificar certinho a sessão de votação para não ter erro e domingo ali tem um dia de eleição tranquilo. André. Tá certo, Nakato. Boa lembrança. Obrigada pelas recomendações aí.